Fala pessoal, eu sou o Kalil e hoje, caramba, terceiro vídeo subindo hoje sobre Assassin's Creed Origins. Cara, esse game de fato tem conteúdo pra caramba, maluco. E hoje, né, vou perguntar pra vocês se conhecem isso aqui. Mano, pois é, temos um chocobo em Assassin's Creed Origins, caramba, velho. Quando surgiu os rumores, né, eu falei, ah, imagina, os caras não vão fazer isso. Velho, os caras colocaram um chocobo no game. Bom, ou quase isso, né? Eu vou explicar pra vocês. Pra quem não sabe, os chocobos são aves nativas aí do game Final Fantasy, da empresa Square Enix, que servem aí como meio de transporte, né? E quem jogou o game, né, no início do ano aí, cara, se divertiu pra caramba. E tenho certeza que galopou com esses bichos aí pelo mapa doidado, né, não? É bem divertido fazer isso. Bom, isso nada mais é do que uma troca de carinhos aí entre as duas empresas, cara. Na verdade, é um agradecimento, entendo eu, da Ubisoft pra com a Square, porque pouco antes da Ubisoft lançar o Assassin's Creed, né, o Origins, pra surpresa de todo mundo, a Square Enix fez aí uma homenagem ao game, criando dentro de Final Fantasy um evento, né, por nome aí Assassin's Festival, onde Noctis, né, o protagonista, chega a um local aí que tá sendo realizada uma festa temática dos assassinos, né? E ali tínhamos até mesmo como ver alguns personagens aí já usando o traje do Bayek, personagem aqui de Assassin's Creed Origins. Isso foi muito legal e agora a Ubisoft, né, devolveu aí o presente colocando um chocobo no jogo. Como eu falei, não é bem um chocobo, mas vamos lá, vocês vão entender. Então, pessoal, tá fácil, tá? Pra você encontrar o seu chocobo, basta você procurar no mapa uma missão verde, que o nome dela é Presente dos Deuses, ok? Veja aí no mapa onde ela se encontra, pra facilitar aí pra vocês. E é isso aí, então, chegando aqui no local, a gente já vai ver uma cinemática aí. Vá até onde aquele cometa caiu, cara. Vá até onde? Vá até onde? Veja aí, para que a gente conhece a sua chocobo. Vá até onde? Claro que é É uma referência do Final Fantasy XV Por isso aquele número ali E vamos lá Galera, olha que legal Aquela referência, aquela placa lá no topo Eu vou subir aqui pra gente poder enxergar melhor Olha isso aqui, velho Isso aqui tá desde o início do jogo É uma referência clara Que a Ubisoft fez aí Pra homenagear o Final Fantasy XV Ali se vocês olharem A nossa direita tá o Noctis, o protagonista E a nossa esquerda, o vilão Ardyn Beleza, pessoal Qual que é a ideia aqui, tá? Passe o tempo duas vezes, ok? Passa uma vez Vai escurecer provavelmente Você passa de novo E aí as torres, né? Vão mostrar pra você ali Um artefato no qual você vai ter que Disparar flechas nele Pra ativar algum dispositivo aí Dá uma olhada Se vocês vacilarem Que nem eu fiz aqui Não atirar rápido, né? Ele não vai ativar o dispositivo E as placas vão subir de novo Aí você tem que novamente Passar o tempo duas vezes Outra vez Olha lá Agora já não tem mais parede Algo foi aberto aí Oh, you doorkeepers Who guard your portals Who swallow souls And who gout down me What a journey I have made The things I have seen I am but one of you Cara, e pra nossa surpresa Olha quem aparece, velho O Ardyn, cara O vilão Do Final Fantasy XV O que esse cara tá fazendo aí, meu? É como se nós o tivéssemos aí Libertado, né? E olha só quem apareceu A evocação aí A evocação aí Mais fodida, né? Do Final Fantasy O Bahamut Dá-se a entender, né? Que foi o Bayek Quem liberou Esse cara de volta na ativa aí E olha só Não é só o Chocobo Que a gente ganha, não Olha que encarnado Esse escudo E essa espada É Ganhamos aí, pessoal A espada O escudo E a montaria nova Esse escudo Ele é daqueles Que causa sangramento, né? Então se o cara Ficar batendo muito No seu escudo, né? Se você ficar defendendo Por um bom tempo Uma hora ele vai começar A sangrar até morrer A espada, galera Olha que bacana Ela tem aí O mesmo efeito, né? Que a espada Do Noctis, né? Eu não me lembro Se a espada do Noctis É essa Que a gente tá com ela Em mãos, né? Faz tempo que eu joguei Mas provavelmente é Se não for É bem parecida E tem o mesmo efeito De brilho, tá? Olha que bacana E, obviamente O brilho, né? Dessa missão É o nosso Chocobo Claro, né? Ou quase um Chocobo, né? Olha só Ele é um camelo Que tem aí As características De um Chocobo Então, sei lá Não sei se é um Camelôcobo Ou um Chocomelo Tá ligado? Mas eu achei Que ficou bem bacana Pessoal Sinceramente, ó E o Danadinho Anda, cara Anda pra caramba Olha lá É bem parecido mesmo Com o Chocobo, né? As plumas e tal Então é isso aí, pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Dessa nova missão Também, né? Cara Cansei hoje, velho Mas espero que vocês Tenham gostado Do resultado, tá, pessoal? Se vocês ainda Não fizeram a missão Não ganharam aí O seu Chocobo Com cara de camelo Ou camelo Com cara de Chocobo Enfim Vai lá Na missão Faz Que é bacana Se você jogou Final Fantasy XV Você vai adorar Essa novidade Que eu gostei muito também Então é isso aí, pessoal Se você não é inscrito No canal Seja muito bem-vindo Se inscreve lá Marca o sininho Pra receber as notificações Valeu? E se você já é de casa Muito obrigado Pela sua companhia Em mais um vídeo Valeu? Tudo de bom pra vocês Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!